Saiu o novo trailer de Jurassic World Dominion E o trailer é muito legal Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre uma análise de Jurassic World Dominion Que é o trailer que a gente vai analisar, ok? Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra poder não perder nenhum vídeo novo Se inscreva no meu segundo canal, o nome é Canal da Velocirator Blue Se inscreva nos dois canais do meu primo, Riquelme O primeiro canal do meu primo, Riquelme, é Riquelme Gamer E o segundo canal do meu primo, Riquelme, é Riquelme, Play Seussauros Gamer Então, passa lá nos dois canais do meu primo, Riquelme, e bora pro vídeo Então, bora dar o play Podemos ver Paracenolophus correndo E podemos ver o homem sentado em cavalos, atrás dos dinossauros Entre eles é o Owen O Owen coloca a mão no Paracenolophus Aí depois, todo mundo vai ver um Apatossauros Seguindo para a próxima cena, temos aqui Essa cena da Blue e seu filhote andando Aí a Blue e seu filhote meio que entra na casa do Owen Meio que não, meio que não entrou na casa Meio que é modo de dizer, galera Que invadiu Meio que a Blue entra meio que no quintal, parece, né Eu tô meio confuso, mas, né Todo mundo já viu, então, né Bora pra próxima E eu até gostei Poderia até ser uma cena minha favorita E depois aparece a Blue Filhote, quer dizer, como se fosse Blue versão filhote Que na verdade é o filho da Blue Que eu tô ficando confuso, cara Porque eu tô me confundindo às coisas Que parece até, galera Que a, que a, que a, que a, que a, como se fosse Blue Voltou a ser filhote, né Parece E depois aparece a Mosasauro E começa a destruir o barco Quando, galera Em uma live Todo mundo tava discutindo da Mosasauro Aí, pessoal Quando eu comentei em uma live Mas não é do Mosasauro Alguma coisa que agora eu não lembro Que eu falei Mas só o dia eu aparecer na live Aí todo mundo já tava me Discutindo sobre o Mosasauro Que matou a Indominus Rex Pessoal, tu não vai pensando Que agora o Mosasauro deveria Que tu não tá querendo se vingar da Mosasauro Por ter matado a Indominus Rex Mas né Eu penso que eu tô nem aí pessoal Já que a Indominus Rex queria ser uma vilã No primeiro filme Ela é uma vilã Aí depois, né Só porque Um canal galera Só porque gostava muito da Indominus Rex Que achou que o Mosasauro É o culpado Ué, mas Só porque o bicho mal apareceu direito Aí deveria Não ter matado a Indominus Rex Pensa que o Mosasauro Meio que Deveria ser excluído, cara Não né O Mosasauro deveria ter feito O que deveria ter feito, né Se não fosse pela Mosasauro Aí vai levar mais tempo A luta meio Que Aí poderia ter uma cena Tipo a Rex Derrubando a Indominus Rex Meio que a Indominus Rex De novo partir Pra morder, né É isso É isso Meio Se não fosse pela Mosasauro Aí Estaria tudo ferrado Ainda Dinosaurs Can't Coexist Ô pessoal Eu vou começar Galera A descartar Algumas cenas Aqui do canal Quando meio que Tem alguma coisa Que dá errado Aí quando alguma coisa Dá errado Aí meio que Eu vou começar A ir no Capicute Galera E começar A tirar Essas cenas Tá pessoal Se eu conseguir, né Então Depois eu vou tentar Ok pessoal Todo mundo pensou Que o tirar No céu Rex Ia ficar de fora, né Todo mundo Tá errado, né Então o tirar No céu Rex Aparece Em Tipo um cinema Né Só que não faz sentido Porque o tirar No céu Rex Porque o filme Está O personagem De um filme Aparece Em um filme Cara Não faz sentido O filme Que tem Cena onde Todo mundo assiste O filme, né Não tá fazendo Sentido mais Jurassic World Que cena é essa Doido Aí nessa cena Podemos Podemos ver Sabe quem Eu não sei Que espécie De herbívoro É esse Mas Mas tá Rugindo Com alguém Debaixo d'água Aí pessoal Podemos ver Alguma espécie De raptor Perseguido Alguém E olha isso Pessoal Um pulo Do raptor Cara Agora É o Pero raptor Galera Que aparece Agora É o Pero raptor Aí nessa cena Galera Podemos ver Um lugar Repleto De bichos Que eu não sei Não Que eu penso Que é uns Pterodátilos Voando assim Formando isso Um negócio Grande Aí Aí o Alguém Galera Acaba Indo De moto E Corre Com a moto Com Dinossauros Raptors Perseguindo Que aposto Que não é Os Velociraptors Pois eu acho Que em 2020 Ou no começo De 2021 Eu percebi Que era Uma outra Espécie De raptors Que vai Que vai Se basear No esquadrão Raptors Aí depois Aparece Alossauros Aí pessoal Sabe quem Aparece O maldito Que está Coaltos E quebra O avião Olha que Bicho Ele é bem Safado Olha que Ele fez Aí depois Galera Aparece Sabe Quem Os Najuceratops Afi Esses Najuceratops Só querem Quebrar as Coisas Blue Filhote Na verdade É o filhote Da Blue Que aparece Uma água Que tampa Tudo Blue Né E um carro Na frente Essas vocês Esperavam O Dilofossauro Acho que Todo mundo Percebeu Vocês são Gigantossauros Ou T-rex Agora É Suas Vezes Agora É o fim Jurassic World Dominion Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal E ativa o sininho E deixar o like Como eu posso perceber Existem cenas Que eu vou até cortar Quando dá errado Ok E eu acho que vocês Não vão poder Infelizmente Ver essas cenas cortadas Se não pode dar Se não né Que eu não quero Estragar o vídeo Galera Pois eu não quero Ficar toda hora Ficar toda hora Parando Gravando Parando Gravando Ok E comenta aqui embaixo Sobre o trailer De Jurassic World Domingo Domingo Eta pleura Então galera Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Do trailer E do prólogo De Jurassic World Dominion Eu vou ficando por aqui Até a próxima E tchau E ó galera Eu perdi dois inscritos Então vocês podem me ajudar Por favor Chegar A voltar A ter 307 inscritos Por favor Agora dá pra finalizar Tchau 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 Tchau